Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não sei, pode ser do meu sapato. Você comprou essa semana esse sapato? Você comprou quase. É novo? É, deve ser, sei lá. O que foi? Está esquisito. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.